1.448 novos policiais militares Esse é o número do novo reforço anunciado nesta manhã pelo governador Paulo Câmara Os soldados concluíram o curso de formação e habilitação de praças para a PM Até março do próximo ano, mais 1.300 homens vão incrementar a corporação Na solenidade, também foram entregues 83 novas viaturas para a Polícia Militar de Pernambuco, Polícia Civil e Bombeiro Militar